Boa tarde a todos, caro Presidente da Mesa do Congresso, para que fique claro, não fique ofendido por chamar aquela que tem essa questão muito bem definida, meu caro camarada. Caro Presidente do PS Açores, meu amigo pessoal Francisco César, caro Presidente da JTS, caros autarcas de Junta Freguesia e os nossos Presidentes de Câmara aqui presentes, uma salvação especial pelo trabalho que fazem diariamente em prol das nossas populações e do Partido Socialista e dos açorianos. Cara Presidente do Grupo Parlamentar do PS, André Cardoso, e estendo esse cumprimento a todas e a todos as senhoras e os senhores deputados, um cumprimento especial aos coordenadores dos diferentes conselhos do PS e das diferentes ilhas que aqui estão e aproveitava este momento porque em muitos congressos é a primeira vez que uso da palavra e há pouco o nosso Presidente e líder do PS Açores, Francisco César, sinalizava a importância da história e que todos nos devemos orgulhar do legado que nos foi deixado por diferentes dirigentes do PS, obviamente os nossos líderes, falo especificamente de Carlos César e Vasco Cordeiro e com certeza que será agora com o Francisco, digamos, neste novo ciclo, mas para isso foi necessário termos pessoas que deram muito sem receber tão pouco e muito pouco por paixão, por dedicação ao Partido Socialista. E por acaso, ou não é o acaso, nesta sala estão três pessoas que eu conheço há muitos anos e que me transmitiram os valores socialistas e que me perdoem do... eu quando falo socialistas falo do PS Açores, que o devido respeito para o PS é que somos um bocadinho diferentes. E falo de três pessoas que contribuíram durante décadas para os êxitos do Partido Socialista, não só nos Açores, mas na minha ilha, na Ilha do Pico. Eu falo de três jovens delegados que estão sentados deste lado esquerdo. O mais novo tem 85 anos, chama-se Manuel Cepa. O segundo tem 78 anos, chama-se Simas Santos. E o terceiro tem 72 anos, chama... que se chama Rui Pedro Águia. Aos quais peço um enorme salva de palmas para eles. Já muito foi dito sobre o que foi feito no passado, sobre este enorme legado deixado por Vasco Carleiro, mas também o que vai ser feito ou que perspectivamos neste novo futuro. E tenho a firme convicção que o Francisco, com a ajuda de todos nós, independentemente das divergências que existem, temos que estar todos no mesmo barco, com o mesmo objetivo, para que de facto consigamos levar em frente as ideias e a melhoria da qualidade de vida de todos os açorianos. E é esse o nosso desígnio. E, caras amigas, caros amigos e camaradas, é com grande honra que me dirijo a todos vós, neste 19º Congresso do Partido Socialista dos Açores, sobre um tema de vital importância para a nossa região e, naturalmente, para o nosso partido. A pesca nos Açores. A pesca não é apenas uma atividade económica, é uma parte essencial da nossa identidade cultural e histórica. Desde os primeiros colonos, a pesca tem sido uma fonte de sustento e desenvolvimento para as nossas ilhas. As histórias e lendas dos nossos antepassados refletem a coragem e a resiliência dos pescadores açorianos que enfrentam os desafios do mar com bravura e determinação. Embora enfrentemos desafios, como os efeitos das alterações climáticas, como a necessidade de proteger espécies ameaçadas e minimizar as capturas acessórias, também temos grandes oportunidades. A modernização da frota, de modo a diminuir as emissões, tornando-a mais verde e com menores custos operacionais. A manutenção das infraestruturas e a promoção de pescarias transparentes e sustentáveis são passos importantes e determinantes para garantir um futuro próspero para as nossas comunidades pescatórias. A criação da Inspeção Regional das Pescas tem sido um alicerce fundamental para garantir a sustentabilidade das pescas nos Açores, quer através da fiscalização, portação de recursos e educação, assegurando que a pesca na região é realizada de forma responsável e sustentável, beneficiando o meio ambiente e as comunidades locais. Mas as evidências da falta de investimento nesta área começam a ser preocupantes. A falta de recursos humanos e meios de vigilância, ferramentas fundamentais no apoio à fiscalização, são cada vez mais escassas. Quando se deveria investir fortemente neste domínio e neste serviço de inspeção, até por razões do alargamento e implementação das áreas marinhas a proteger, faz precisamente ao contrário. Isto é, anuncia-se mundos e fundos, como se diz na minha terra, e executa-se muito pouco ou nada. Infelizmente, os últimos três anos têm sido marcados pelo retrocesso, pela estagnação e pela instabilidade que o setor pesqueiro vive, fruto da inação, da incapacidade e da falta de estratégia do Governo da coligação do PSD, CDS-PP e PPM. Vejamos. Foram atribuídas mais competências de fiscalização à Inspeção Regional das Pescas, entretanto, sem reforçar os seus quadros inspectivos e os meios de fiscalização, ao contrário, por exemplo, do que se passa com as sucessivas anuniações que o Governo faz diariamente para alimentar os seus compromissos eleitorais. Quando era imprescindível manter cotas de pesca, até por razões de aumento dos custos à produção, este Governo foi incapaz de manter a cota do Imperador e do Alcuncim, assim como a cota do Atumpatudo, por negligência desta espécie nos últimos anos. Reparem, este, e isto é curioso, este é o mesmo Governo que financia uma nova unidade de transformação, uma fábrica de conservas, e, no entanto, não quer permitir que os atuneiros açorianos exerçam a atividade de pesca em determinadas áreas ou preporem a criar as zonas. Não tem, ou seja, pretendem proibir a pesca ou atum nas áreas marinhas a proteger quando se trata de uma espécie migratória e quando a pescaria é artesanal, uma linha, um azol. Nos últimos meses, tem-se verificado uma crescente insatisfação entre os armadores da pesca devido à falta de cumprimento, atempadamente, dos pagamentos por parte do Governo, nomeadamente o pós-de-pescas referente ao ano de 2023, que ainda não foi pago, gerando preocupações significativas ao setor. A situação tem sido amplamente criticada por associações pescadores que exigem uma resposta rápida e eficaz do Governo para resolver este problema e garantir a estabilidade do setor pesqueiro. A pesca nos Açores vai além de uma simples atividade económica. É uma parte essencial da nossa herança e do nosso futuro. Devemos valorizá-la, respeitá-la e promovê-la. Com um compromisso firme com os nossos pescadores, com a sustentabilidade e com a inovação, seremos capazes de enfrentar novos desafios e aproveitar as oportunidades que surgem. Por um novo futuro para as pescas, com o PS, pelos Açores e com os açorianos, disse. Muito obrigado ao nosso camarada Mário Tomé e agora convidava a nossa camarada Graça Silva para fazer uma intervenção.